A seguir, Clube do Sommelier. Oferecimento. Rede Menor Preço Supermercados. Aqui você tem os melhores vinhos. Miolo Wine Group. Vinhos finos e espumantes de qualidade. Sal e Brasa Churrascaria. O que é bom, está aqui. Como lugar de dedicação, de trabalho e dos frutos que daqui brotam e crescem. Em cada terroir, em cada estação, em cada taça, a Miolo Wine Group continua fazendo o que sabe de melhor. É uma história de família, amor e tradição que continua sendo contada cada vez que mais uma garrafa é aberta. Miolo Wine Group. Vinhos finos e espumantes de qualidade. Para o Brasil e o mundo. O Garden Hotel apresenta o Réveillon mais completo da cidade. Com três opções de pacotes para você aproveitar e se divertir muito. São várias apresentações musicais durante toda a noite. Além de uma variedade de pratos especiais num ambiente incrível. Reserve o melhor do Réveillon para você e sua família. Réveillon do Garden Hotel. Informações e reservas 3065-4111. No Sal e Brasa você encontra um ambiente sofisticado para desfrutar do mais completo buffet, massa, sushi e o incomparável churrasco. Sal e Brasa Churrascaria. O que é bom, está aqui. Melquia diz hotel, o primeiro hotel com elevador da cidade. Sete andares e 40 apartamentos. Localizado no Centro Comercial de Patos. Com zona Wi-Fi e um delicioso café da manhã. Os apartamentos são dotados da mais completa infraestrutura. Incluindo ar-condicionado, TV e frigobar. O projeto de ambientação foi da Cria Arquitetura. Melquia diz hotel, a sua casa fora de casa. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Climb along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Climb along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Climb along if you know what happiness is the truth. Réveillon 2014 está chegando. E nesta ocasião pede o quê? Espumante. Qual espumante você vai escolher? Essa eu vou dar uma liga pra você. E sushi? Sushi combina com o Réveillon? Então, eu vou estar com o mestre dessa gastronomia. O Sushi Man, empresário e sommelier, que é o meu entrevistado de hoje. Marco Antônio. Confira. Bom, eu estou nesse momento já com um ex-aluno, né? Agora eu sou aluno dele, de sushi. E uma das melhores combinações para o Réveillon, não tenha a menor dúvida, que é o sushi com espumantes brut, em especial. Que combina, de fato, e harmoniza entre essas duas situações. Eu vou dar as dicas dos espumantes, já estão aqui. Diversos espumantes de qualidade, abaixo de R$ 60,00, é o que é incrível, né? E você não perder tempo com aqueles espumantes com sotaque meio diferenciado, que tenha R$ 200, R$ 300, você pode comprar, fica à vontade, mas eu vou dar outra liga pra o meu público, né? Aquele que tem um bom gosto, mas que preço não é o problema. Marco Antônio, um grande prazer estar com você, mais uma vez. Fez o curso de sommelier da primeira turma de 2009, mas vamos focar aqui na sua matéria, na sua paixão. Você ensina também sobre o tema. Você atua como mestre no seu próprio restaurante, que é o Kassuk, aqui no Bessa Shopping, é Shopping Bessa. Bessa Shopping. Qual que são as duas coisas? Bessa Shopping, né? E vai dar umas dicas pra mim, fique com muita vontade, que eu sou todo ouvido. Luiz, prazer imenso tê-lo novamente, né? A gente que já está há algumas datas sendo parceiro, né? Verdade, verdade. E a dica de hoje, como sempre, gosto de sugerir, porque o Réveillon, a virada de ano, né? É uma data que requer praticidade. Tempo. É um tempo mais estendido. Então, é interessante que a comida japonesa, ela casou muito bem com, não só com essa data, como várias, porque a comida japonesa, ela é uma comida que se adapta às culturas, às regiões. E hoje, aqui em João Pessoa, é um sucesso a comida japonesa. Grande sucesso. Então, vamos lá. Hoje, nós temos aqui pra apresentar, temos o tradicional sashimi, né? Salmão, que é muito apreciado, é o peixe mais apreciado aqui na comida japonesa. Temos o maki sushi, que é o maki enrolado, em japonês. Ah, era isso que eu ia perguntar. O que foi enrolado é maki. E os bolinhos são os nigiri. Nigiri. Pronto. E temos também aqui a nossa casa, como é uma casa que tem bastante sucesso, o sushi jo. O jo em japonês é superior, especial. Algo criado de uma forma especial, né? Então, a gente hoje, um grande sucesso nosso é o jo flambado. Jo flambado. Temos eles na versão tradicional e tem uma outra criação, que hoje a maioria dos restaurantes tem essa técnica. E a gente vai preparar também. Aham. Só lembrando, pessoal, que para utilizar essas delícias que o Marco Antônio fez para nós, especialmente o programa Clube do Somelie, TV Master, e escoltar com espumantes de alta qualidade, que hoje tenho aqui, que eu vou dar as dicas no final do programa, é muito importante que não se coloque o vazabe, né? Porque o vazabe é uma erva muito forte, né? Uma erva muito forte e pode arruinar a harmonização. Então, sem o vazabe, fica melhor. Agora, se você não vai tomar espumante, então pode colocar o que você quiser. Quer dizer que esse tem o nome de... Joe Flambado. Joe Flambado, né? E, evidentemente, todos os dias aqui que é lotado é ponte máxima. Lotado sempre, o tempo todo, rodizo, rodando o tempo todo. Muito legal. Aqui no Shopping Bessa, né? Kazuki. Kazuki tem maqueria. O Marco Antônio sempre está com o molho de uma equipe já afinada, já faz tempo. Tem quanto tempo aqui o Kazuki? Kazuki está com três anos. Três anos, exatamente. Compreenduou três anos no dia 2 de novembro. Esse aqui é o molho teriyaki. Molho teriyaki. Uma fininha do molho teriyaki. Teriyaki. Ele é um molho... Yaki em japonês é tostado, flambado, algo que leva algum tipo de calor. E muito utilizado também, não só nesses pratos, mas como em qualquer prato, ele harmoniza bem. Cebolinha com gergelim triturado. Ai, ai, meu Deus do céu, eu não gosto nem de olhar. Pronto, está feito. Muito prático. Se você não quiser fazer em casa, por favor, vem aqui no restaurante. Tem algumas pessoas que ela não consegue, ela não está com o hábito de apreciar um peixe desse com lâminas finas e tal. Evidentemente que tem outras possibilidades, né? Como esses redondozinhos, tem esse daqui também, né? O nigiri de cani. É justamente. Cani, 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 né? Cani cama. Cani cama. Isso. Cani cama, o nome correto. Cani cama, que é uma massa de peixe com essência de caranguejo, glutamato, corante, clara de ovos. Tem o cani cama original, que é feito do próprio caranguejo. Porém, poucos restaurantes utilizam por conta do preço, da logística. Fora essa cultura gastronômica que o Marco Antônio está nos passando, que é fantástico, porque a gente dá nome aos ruiz, a cada peça dessa tem um nome, tem um porquê. A origem do sushi foi o Japão, né? Sim. Quanto tempo atrás? Há muito tempo que... Mais de dois mil anos. Na verdade, o sushi, ele foi adaptado às condições, às regiões, cada estado, cada região, cada país, o sushi tem uma leve modificação, de acordo com o paladar de qualquer um, né? O sushi, ele foi... o arroz, na verdade, não era arroz temperado com vinagre de arroz, né? Que é a base do tempero do arroz. O arroz, na verdade, ele era natural, o gohan, o gohan natural, que é o arroz cozido cru sem tempero. Só que nas guerras, né? Nas longas viagens, ele entrava em processo de fermentação. Aí, o que que aconteceu? Um médico, na verdade, um médico japonês, ele criou essa solução à base de vinagre, pra justamente retardar o processo de fermentação do arroz. E os peixes crus eram as longas viagens, a guerra em si teve a base, né, de toda a cultura gastronômica, a parte do sushi, né, e sashimi japonesa tem muita influência da guerra, porque lá eles comiam os peixes crus, né, e os mariscos, né, pros tácios, e aí... E ele teve origem também com a ideia de fazer algo popular nas feiras, né? O sushi, ele surgiu já diretamente nas feiras populares, na rua, né? É interessante também que o temaki, que hoje é um sucesso, né? Enorme. Muito sucesso, um prato... é um sushi também, só que ele tem uma outra forma, ele tem a forma de cone, justamente pra você não precisar dos hachis, né? Sim, sim. E temaki, pra quem não sabe, maqui enrolado, temão. Enrolado ou a mão? Maqui enrolado. E temão? Temão. Enrolado ou a mão? Legal a dica. E tem duas histórias, uma dela, inclusive, tem muito a ver com o que você comentou a respeito das feiras, do mercado, tinha uma estação ferroviária próximo de um restaurante e muitas pessoas circulavam ali. E não tinha um tempo de parar pra apreciar o sushi, sentadinho, bonitinho, com o lado do figurino. E o dono, que era um sushi man também, criou o temaki e montou uma barra aqui na frente do restaurante, justamente pra pegar essas pessoas. Ali mesmo eles comiam em pé, alguns iam comendo, por conta do tempo, né? E hoje é esse sucesso que ela tem. Sabe que lá em São Paulo, tinha poucos, no ano de 89, tinha, eu acho que no máximo, estourando 40, em caso, estourando sushi e tal, 40. Eu sei que deu uma triplicada logo nos anos 90 e eu aguardei eles aqui em Jopessor. E estou muito feliz que a galera jovem, né? Sim. Aderiu a esse sabor delicado. Muito, muito, eu acho que... Delicado. É verdade. Por conta também da questão da saúde também, né? Muita gente procura uma comida mais light. Hoje em dia você vê o jovem, ele está se cuidando mais, né? E não só o jovem, né? Como o ser humano em si, ele está tendo mais informação sobre o que faz bem e o que não faz da sua saúde. E ele teve a informação que a comida japonesa, ela faz muito bem. E eu continuo aqui com o empresário Sushime, o Kazuki, dando as dicas de espumante para essas delícias. Confira já. Dicas de espumantes vai ser agora. São dicas de espumantes para todos os bolsos, inclusive de alta qualidade, das melhores lojas aqui na cidade de João Pessoa. Então, vamos começar com um lançamento aqui da importadora, representação Canessa e Montanaro, que fica no Bess, na Avenida Afonso Pena 313. Ok? Esse espumante aqui é um espumante no método haste. É aquele espumante muito leve, pouco alcoólico e levemente adocicado, que é o Curmaia Moscatel. Esse daqui é um espumante na faixa de R$45,00 abaixo. Ok? Tem o Curmaia, que é Brut, é o Prosecco. Curmaia Prosecco Brut, que é da uva Glera. E esse espumante realmente é de alta qualidade. Você encontra esses dois, tanto Moscatel como o Prosecco, na importadora de representações da Canessa e Montanaro, da Avenida Afonso Pena. A próxima dica é o Viládio Grande, que foi confeccionado com variedade de uva Pinot Noir Merlot, de 1.300 metros de altura, em Santa Catarina. É um vinho nacional, como o pessoal fala, né? Só que as variedades são vinificadas em branco. É só para pegar a estrutura das uvas. Então, você tem o Viládio Grande 2014, é feito no método Charmá, que é o método mais simples. É esse que eu estou aprovadíssimo, estou degustando agora. Redondinho, perlage de boa intensidade, com toques de frutas claras, com morango, pitanga e um toque discreto e floral também. Esse espumante, tirando o Moscatel, todos esses espumantes aqui, eles harmonizam muito bem com o sushi que o Marco estava nos ensinando e nos demonstrando aqui no Kassuke Temakeria, que fica aqui no Shopping Bessa, no bairro do Bessa, na cidade de João Pessoa. Bom, esse vinho aqui é um Viládio Grande. Esse espumante é um espumante Brut Rosé, frutado, tem toques também de frutas claras, um perlage intenso. A safra é 2013, já tem um ano aí, quase dois anos praticamente, dentro da garrafa. Bem macio, tem um toque floral também, como todo belo espumante, que é esse espumante, que foram confeccionados com variedades de uva, Pinot Noir, Pinot Menier e a Chardonnay, a branca Chardonnay, é plantadas a 1.300 metros de altura. E esses espumantes, o Viládio Grande, você encontra na loja de passagem do Magshop, é uma pechincha, está abaixo de R$ 65,00, esses espumantes aqui, top. E o próximo espumante, que é um dos grandes espumantes nacional, com medalha recente, ganhou uma distinção, que é o Milesime do Grupo Miolo. É esse que você vai ver na tela, a foto na tela, esse vinho tem uma tomada de mousse intensa, o perlage finíssimo, com toques discretos, de tostados, toque floral, toque de frutas cítricas, como pira verde, maçã verde, e é um espetáculo em elegância. E, finalizando, essa dica de espumantes, nós temos a Cava Freshener. Cava é quando a origem é da Espanha. Cava Freshener, Carta Nevada, Demisec. Demisec nem é muito seco e não é doce. Ele é redondo na boca, tem uma perlage tensa, é um espumante, é uma cava. De altíssima qualidade, tomada intensa e fina e estável. Já indica a qualidade do espumante, que é esse daqui, Carta Nevada. Realmente está sendo trabalhada muito especialmente com exclusividade na loja Baco Vinho Sinos. Também na Avenida Afonso Pena, aqui no Bessa. E é um espetáculo à parte e está abaixo de R$ 65,00 para você comemorar o seu Réveillon. Com todos esses espumantes aqui, não só o Curmaia, que é nacional, ali na região de Garibaldi. E os de Santa Catarina, 1.300 metros de altura. Muito bem feito, também extremamente com preço muito selecionado para todos os rostos. Freshener, Carta Nevada e, finalmente, o Cordon Negro, que é a Freshener Brutti, seco. Absolutamente sensacional para você também harmonizar com o Sushi e fazer aquela festa no seu Réveillon. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. É a recomendação para você ter essa passagem maravilhosa, com segurança total, na paz do seu coração, para essa passagem para 2015. Fazer um brinde aqui. Existem duas formas de brindar no Japão. Tem a forma formal, o fechamento de um contrato, coisa formal que seria o Banzai. Mas aqui é uma coisa informal, descontraída. Kampai. Kampai 2015. Kampai, para você, antes desse brinde terminar, desejo para toda a audiência, você, toda a sua família, a todas as pessoas que assistem pela TV Master ou pelo www.tvmaster.tv, pela web, a todas as pessoas que estão assistindo o programa pelo meu canal do YouTube, depois que eu realizo ele e passa na TV Master, de Manaus, Belém, do Piauí, aqui de Natal, Recife, Salvador, São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, muita gente assistindo o programa e com mais de 30 mil visualizações, 2 mil pessoas assistem cada programa pelo canal do YouTube. Eu fico muito feliz e desejo a você, a cada um de você, prosperidade, sucesso, saúde e felicidade. Como é, Marco Antônio, que fala mesmo? Kampai. Então, Kampai para você. Kampai para você também. Kampai para você também. E até 2015. Você assistiu o Clube do Sommelier. Oferecimento. Rede Menor Preço Supermercados. Aqui você tem os melhores vinhos. Miolo Wine Group. Vinhos finos e espumantes de qualidade. Sal e Brasa Churrascaria. O que é bom, está aqui. No Sal e Brasa você encontra um ambiente sofisticado para desfrutar do mais completo buffet, massa, sushi e o incomparável churrasco. Sal e Brasa Churrascaria. O que é bom, está aqui. Melquia diz hotel, o primeiro hotel com elevador da cidade. Sete andares e 40 apartamentos, localizado no Centro Comercial de Patos, com zona Wi-Fi e um delicioso café da manhã. Os apartamentos são dotados da mais completa infraestrutura, incluindo ar-condicionado, TV e frigobar. O projeto de ambientação foi da CRI Arquitetura. Melquia diz hotel, a sua casa fora de casa. Como lugar de dedicação, de trabalho e dos frutos que daqui brotam e crescem. Em cada terroir, em cada estação. Em cada taça, a Miolo Wine Group continua fazendo o que sabe de melhor. É uma história de família, amor e tradição que continua sendo contada cada vez que mais uma garrafa é aberta. Miolo Wine Group. Vinhos finos e espumantes de qualidade. Para o Brasil e o mundo. Vinhos finos e espumantes de qualidade. Vinhos finos e espumantes de qualidade. Vinhos finos e espumantes de qualidade.